Criançada, criançada, também vem aqui, é de um lugar diferente para ver vocês, sabe quem foi? O Homem-Aranha, quem vai ser o Homem-Aranha? Dá um grito aí! O Homem-Aranha também tem um cachorro muito bonitinho, um cachorro branco, quem conhece o cachorro branco da Batonha Canina, quem não lhe vem? Marce! O Homem-Aranha é um poema de sotações, sabe quem foi comigo, me mexe e vem! Mexe, mexe, mexe com as mães, mexe, 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 mexe com os pés e dentro de casa Mexi, mexi, mexi a cabeça, sai comigo, me mexe, vem! Mexi, mexi, mexi a cabeça, sai comigo, me mexe, vem! Desculpa pelo pequeno atraso que houve, mas não deixou tudo progredido. Quem aí já foi, já assistiu o grande espetáculo da casa do Mickey Mouse? Fique doente. O que gosta dos doentes? Não? Por isso que eu possaria chamar o palco agora para ver com a... A vida de céu se espalha no ar Ensoa esse olho com brilho no olhar A gente que já fez chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se engraçar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vai ficar pedindo e anado Com o mundo que tu ousa Tentar, lutar Vai ficar parado E não voar E não voar E não voar No copo todo E não voar 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.